E apesar de todo esse calor durante a tarde, o outono traz temperatura mais amena, né? Durante a madrugada e também no início da manhã. Tem gente que gosta, mas quem tem rinite sofre bastante. Ventinho gelado, aquele climinha gostoso do outono, em que muitas pessoas já tiram as blusas de frio do armário para se proteger. É justamente nesse período que Maria Cláudia começa uma rotina de transtornos por causa da rinite. Inalação, sorinho e antialérgicos fazem parte do dia a dia dela. Quando a rinite ataca, a gente tem que parar tudo e correr para o poço para tomar uma injeçãozinha, fazer inalação. Sempre que está tempo seco, a gente está tendo que tomar o remédio também. A rinite é uma doença crônica que não tem cura e afeta cerca de 40 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Poeira, ácaros, fungos e o tempo frio e seco são os grandes vilões que podem desencadear as crises desta doença. Coriza, espirros, tosse, coceira nos olhos e nariz, além de congestão nasal, costumam aparecer de maneira geral nas pessoas que sofrem de rinite. Em alguns casos, dores de cabeça e pressão facial também aparecem neste período. Como consequência desses sintomas, principalmente nas crianças, existe uma dificuldade em respirar, o que prejudica o sono e a realização de atividades simples do dia a dia. Quando se respira mal, a qualidade do ar que chega no pulmão é ruim com uma quantidade de oxigênio mais baixa. Isso dá mais cansaço para a pessoa, dá um mal-estar maior. Beatriz sabe bem o que é isso. As filhas, Anne Caroline e Ana Vitória, que tem dois anos de idade, sofrem demais por conta da rinite. Essa noite, tanto a mãe quanto as meninas pouco dormiram por causa de mais uma crise da doença. Aí acaba tendo crise de tosse, aí vem vômito junto, aí às vezes a gente acaba tendo que ir para o hospital com elas. O diagnóstico da doença costuma ser clínico e, diferente de uma gripe comum, normalmente não dá febre, dor de garganta ou mesmo mal-estar no corpo. O tratamento consiste em controlar as crises, mas fica a dica do especialista para evitar que elas apareçam. A pessoa procurar ter uma umidade na mucosa nasal. Isso é feito, a principal forma é ingerindo líquidos, bebendo bastante líquidos. Se isso não for suficiente, pode-se utilizar soluções nasais salinas, soro fisiológico ou essas formulações que são vendidas em farmácia.